Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete Axe O casco da Draken Um casco bem legal aí Essa cor é uma das mais vendidas aí, tá? Esse capacete Axe, ele tem uma entrada de ar no queixo Entrada de ar na cabeça Na ligueira alta Saída de ar aqui atrás Toda a forração dele é removível O fecho dele é micrometro Olha aqui com a viseira aberta que legal que fica aí, ó A gente tem todas as cores dos capacetes Axe hoje aí no nosso site, tá? E também na nossa loja Nossa loja fica na Rua Pomplona, 932 Nosso WhatsApp é 011-998-067042, beleza? Qualquer dúvida, eu vou deixar aí no link da descrição Um link pra vocês ver todas as cores aí Quem quiser comprar online, a gente envia pra todo o Brasil, tá? Esse e qualquer outro modelo da Axe, tá bom? A gente tem viseira também Vou pedir pra vocês deixar um like no vídeo Curtir a gente E recomendar pros amigos aí Valeu? Até mais!